Há sempre um vazio nas grandes cidades. E pergunto-me, onde é que eu encaixo? Quão brilhante consigo ser? Todos sabemos que existem pessoas que dizem que estas coisas não podem acontecer. Tornaram-nos histórias interessantes para alguém escrever. Mas eu existo nos detalhes daquilo que faço. Na coerência entre a arte e o sabor. Todos os dias procuro conforto, flexibilidade. Conseguir adaptar-me a tudo. Encontrar a beleza no design, na elegância. Rasgar a estrada é como subir ao céu. O fascínio de voar está na capacidade de atingir aquela velocidade. Ficar mais leve, mais livre. Esquecer-me que existo. Consigo olhar para trás e ver tudo o que já aconteceu. As viagens, as histórias. São esses momentos que me interessam. Que vão dar pratos excepcionais. Estou sempre à procura do sabor. De um padrão? Talvez nenhum padrão sequer. Entre o frio e o calor, um ingrediente que se adapta às mudanças rápidas de temperatura. Afinal, não importam modas quando quero criar algo intemporal. Procuro peça a peça. A peça compreenda o meu estilo de vida. Quando o que preciso está aqui. E o espaço entre estas histórias já não existe. Não é sobre mim, nem sobre ti. Não é sobre o que queremos. É sobre o que precisamos. É sobre todos.